Vamos começar trazendo os destaques aí do dia, Rio Preto já tem 80 mortes por Covid-19, é uma situação complicada, esses números aí vêm aumentando dia após dia e a Prefeitura fez aquela live diária para trazer o panorama da principal e mais importante cidade da região. O Carlos Kizato monitorou tudo, está no nosso estúdio e tem os detalhes para a gente. Faz um resumo, né, Carla, de todas as informações que foram passadas pelas autoridades de saúde. Bom dia. Foram duas mortes nas últimas 24 horas, viu Casa Grande? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. É um homem de 48 anos e uma mulher de 83 anos. Os dois, segundo o secretário de Saúde de Rio Preto, o Denis Borim, tinham comorbidades. Os casos também foram atualizados. São 2.626 confirmações de coronavírus em Rio Preto. Foram 25 novos casos de ontem para hoje, nas últimas 24 horas. O secretário disse também que doentes cardíacos são os que mais morrem quando são contaminados, viu? São mais de 63% dos casos. Ele disse também que os dados, principalmente de mortes, são divulgados conforme vão aparecendo e que ninguém está inventando os números. Ele disse que essas lives diárias, não é, que a gente acompanha e também traz aqui todos os dias para o telespectador, elas são feitas justamente para ter uma transparência de qual a situação da Covid-19 em Rio Preto. Ele fez também uma comparação de casos confirmados e de mortes por dengue no ano passado e também de Covid esse ano, que é o que muita gente fala, não é? Mas a dengue também mata, outra doença também mata. E o que ele mostrou é muito preocupante, Casa Grande. A taxa de letalidade de mortes por dengue foi de 0,06% em 2019. Este ano, até agora, a taxa de letalidade de Covid-19 é de 3,04%. Isso quer dizer que a Covid-19 mata 53 vezes mais do que a dengue. Olha isso, 53 vezes mais. Nós estamos aí no pico da contaminação da doença, segundo o secretário, e ele pediu, é claro, mais uma vez, para que as pessoas se cuidem, para que quando o governador for fazer aí uma nova avaliação, não é, no plano São Paulo, que a nossa região não regrida para a fase vermelha. Com relação ao anúncio feito pelo governador de que a partir de amanhã vai multar aí quem estiver sem máscara, o Denis Borim disse que Rio Preto não vai seguir o Estado, não vai aplicar multa, que vai continuar, sim, orientando as pessoas que forem vistas aí sem máscara, não é? Então, o intuito aqui da Prefeitura de Rio Preto não é de multar, mas sim de orientar. A gente tem visto, né, que a população aqui da cidade está colaborando, sim, muita gente sai às ruas com máscara e a gente quer que isso continue aqui, não é, Casa Grande? Exatamente, mas eu fico pensando, viu, Kailá, se não tem essa multa, dificilmente as pessoas que não aderem não vão aderir depois de uma conversa, porque não é por falta de orientação, não é por falta de aviso, não é por falta de indicação. Então, não é agora, depois de março, abril, maio, junho, quase quatro meses depois aí de todo esse movimento em cima de pandemia, um pouco menos em relação à recomendação de máscara, mas que já passou aí de dois meses, quem não se conscientizou, não é agora que vai se conscientizar. Por isso que talvez a multa fosse uma alternativa. E é importante lembrar que o dinheiro da multa, gente, ele não vai ser usado pelo Estado para nenhuma outra finalidade, a não ser a compra de cestas básicas para pessoas que dependem aí de ações sociais. Então, também tem esse lado, é educativo por um lado e punitivo para quem desrespeita e por outro tem esse lado social. É questão de acompanhar, viu, Kailá? Obrigado pelas informações aqui ao vivo no nosso SBT Interior. Só complementando uma informação em relação ao uso das máscaras, o Estado trabalha hoje com um número aproximado de 93% de adesão ao uso de máscaras nas ruas, né? Ainda faltam 7% aí das pessoas aderirem e também aquelas que andam com a máscara, com o nariz de fora, na testa, no pescoço, na orelha, mas não no lugar que tem que ser, que é tampando o nariz e a boca também.